Vim aqui hoje na casa de meu sogro mostrar o fogão dele que estourou, estava cozinhando lá o feijão, deu um estouro e vou mostrar para vocês aí o perigo que tem esse fogão aí de tampo de vidro, só um fogão muito bonito né, mas muito frágil. Olha esse fogão, o que aconteceu? Nessa semana né, estava aí fazendo almoço e ele estourou, ele é um fogão que tem uns dois anos por aí, é o fogão velho, é o fogão da marca Miller, é o fogão aqui do meu sogro. Hoje os fogões né, tem muita beleza e qualidade então são poucas. Eu vou finalizar né, o vídeo por aqui, deixando vocês aí né, com essa imagem aí maravilhosa. O tempo hoje aí tá perfeito, o tempo lindo, sol brilhante. E obrigada a vocês aí que assistiram o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.